A PEC da Reforma Esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para todo mundo, tá legal? Vamos lá gente, agora vamos falar do BPC Loas, artigo 203, olha só, o caput não está sendo alterado, na verdade está sendo alterado 203, parágrafo, inciso 5º e incluído mais um inciso. Mas vamos ler o caput para a gente entender, olha só. A assistência social será prestada a qualquer a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. E tem por objetivos, aí tem vários objetivos, o quinto que vai ser alterado. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-las provida por sua família, conforme dispuser a lei. A gente tem uma lei que trata do BPC Loas, tá? E essa lei ela é a 8742 de 1993. Essa lei ela atende a esse comando constitucional, conforme dispuser a lei. Vamos ler a nova redação do inciso 5º e o inciso 6º que foi incluído, olha o que diz. É assistência social, né? Lê o caput aí, ó. Agora vamos lá. A garantia de renda mensal no valor de um salário mínimo à pessoa com deficiência previamente submetida à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que comprove estar em condições de miserabilidade vedada a acumulação com outros benefícios assistenciais e previdenciários, conforme disposto tem lei. Pensa o seguinte, essa questão aqui de avaliação biopsicossocial, tudo isso poderia ter colocado lá na lei do Loas, BPC Loas, né? E não aqui, poderia ter colocado isso lá na 8742, não aqui, não precisava ser tão específico. Aí no final ele coloca, conforme disposto tem lei, sabe? Desnecessário essa colocação aqui, tá? E aí ele coloca aqui, que é um salário mínimo. E a outra questão que ele coloca nesse inciso aqui, gente, olha só. Estar, que comprova estar em condições de miserabilidade vedada a acumulação com outros benefícios. Quem já assistiu, eu vou deixar no final desse vídeo o link pra vocês assistirem. Nosso vídeo aqui sobre BPC Loas, vamos supor que a pessoa é deficiente, tá? Ela tem síndrome de Down. E aí ela consegue um trabalho pra ser menor aprendiz ou ajudante, tipo o entregador de documentos ali numa fundação. E aí ele vai lá, a fundação ali pra dar dignidade social, ele paga a ele um salário mínimo. Olha o que tá colocando aqui, vedada a acumulação de outros benefícios assistenciais e previdenciários. Aí vamos supor que ele esteja trabalhando lá e fica doente. Ele não pode receber o auxílio doença ali. Ou seja, então é melhor essa pessoa com doença ou deficiente mental, o que for, não trabalhar. Porque se ele trabalhar, ele perde. Então antes o certo do que o duvidoso. Isso aqui não incentiva, pelo contrário, regride, faz com que a pessoa não busque melhorar socialmente falando. E olha que isso aqui vai ter muita gente batendo, porque o STF já trabalhou muito isso. Quem viu o vídeo de BPC Loas aqui, vai entender tudo isso que eu tô colocando. Olha só o inciso 6, que eles estão incluindo. Garantia de renda mensal de um salário mínimo para a pessoa de 70 anos de idade ou mais, que comprove estar em condição de miserabilidade, que poderá ter valor inferior, variável de forma fásica, nos casos de pessoa idosa com idade inferior a 70 anos. Vê dada a acumulação com outros benefícios assistenciais e comproventos de aposentadoria ou pensão por morte dos regimes de previdência social, de que tratam o artigo 40 e artigo 201. Ou comproventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades de militares, e que tratam o artigo 42 e 142, conforme dispuser a lei. Aí, parágrafo primeiro, para fins do disposto do inciso 4, 5 e 6 do caput, considera-se condição de miserabilidade, renda mensal integral per capita familiar inferior a um quarto de um salário mínimo, e o patrimônio familiar inferior a valor definido em lei. Vamos lá, gente. Caraca, de novo vou falar isso aqui. O STF já julgou inconstitucional fazer essa renda mensal per capita. Já julgou. Isso é inconstitucional. Ponto final, cara. Tu vai ter declaração de inconstitucionalidade disso de novo. É só o cara olhar para o precedente do STF. A outra questão que ele coloca aqui, salário e o patrimônio familiar inferior ao definido em lei. Se não me engano, eles colocaram 95 ou 98 mil reais. Não pode ter imóveis com mais de 95 mil reais ou 100 mil reais. Então, você está querendo falar o seguinte. Ela não pode ter o direito condicional de moradia. Senão, ela não recebe. Assim, é absurdo. Ah, olha só. O valor da renda mensal recebida a qualquer título por membro da família do requerente integrará a renda mensal integral per capita. O STF já bateu de pau nisso. Vou deixar o precedente aqui para vocês. Sabe, não vai passar. Isso aqui é inconstitucional. O pagamento do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência previsto no inciso V do CAPT ficará suspenso quando sobrevier o exercício de atividade remunerada. Olha aí o que eu falei do rapaz do síndrome de Down que está trabalhando numa fundação e está recebendo ali uma ajuda de custo. Quem tem atividade remunerada, o STF bateu de pau nisso. Não vai passar. Não tem como. Hipótese em que será admitido o pagamento de auxílio inclusão equivalente a 10% do benefício suspenso nos termos da lei que você ainda não sabe que ele é essa, que eles vão fazer. Gente, aberração. Isso aqui é uma pessoa que não entende nada de direito, não conhece os precedentes do STF e nunca leu 872. Se leu a 8742, vai ver lá um monte de declaração de inconstitucionalidade, gente. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Você vai ver lá um monte de coisa arriscada. A STF declarou inconstitucional, é inconstitucional e vai acontecer a mesma coisa aqui. Agora eu queria só colocar aqui, quem está assistindo o vídeo até aqui vai saber dessa informação que é preciosa. O Sérgio Moro, o ministro da Justiça, que era juiz federal, ele tem vários artigos falando sobre o BPC Loas. E ele diz que é o seguinte, que é o benefício que ele chama de antipobreza. Para ele é, olha só, direitos antipobreza. Essas são palavras do Sérgio Moro. Essas é uma das principais tarefas que propõe atualmente o Judiciário. Daí, não ser desarrasoado dele exigir uma postura ativa em relação aos direitos antipobreza. E em especial ao direito fundamental previsto no 203, parágrafo 5º da Constituição. Esse parágrafo que eles estão querendo mudar aqui, olha aí, ó. Direitos antipobreza e direito fundamental. Se é direito fundamental, é a cláusula pétrea. Se a cláusula pétrea e ele está mudando desse jeito, se torna inconstitucional, gente. Isso aqui é informação, sentença de Sérgio Moro. Vou deixar o link aqui para vocês lerem o conteúdo dessa informação dele. E com relação, gente, eu falei da renda per capita. Deixei aí, ó, 18 de abril de 2013. STF declara inconstitucional critério para concessão de benefício assistencial a idoso. Tá aí, declaração de inconstitucionalidade. Gente, espero ter ajudado. Aguardo a opinião de vocês. Depois daqui a gente vai para as regras de transição. Você está vendo que daqui, tudo que a gente conversou aqui, quantas coisas você ouviu falar na mídia? Por quê? Porque a imprensa jogou, é boi de piranha. O boi de piranha é o quê? É a regra de transição. Só estão falando da regra de transição. Mas o que vai mudar mesmo? Onde o bicho vai pegar? Que é aqui onde a gente está vendo? Ninguém fala. Nem a imprensa, nem o governo. Só a gente aqui está conversando. E quem está falando aí no YouTube, está pegando um resuminho de Jornal Nacional, de revista, e colocando para vocês. Aqui não, aqui a gente está lendo texto. E contrapondo aos precedentes do STF e do texto atual da Constituição. Espero ter ajudado. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto